1, 2, 3 e... Hoje eu sou o Rodolfo. Tá, pareço bem sola, eu sei. Um motorista que, digamos, não tem muitos amigos e muitos problemas judiciais. Algumas coisas vão acontecendo no meio desse caminho. Será que esse passageiro vai achar que essa foi a pior corrida do mundo? Tomara. Qual é o seu nome, brother? Rodolfo. Rodolfo, sou o Hugo. Ah, deixa eu te falar, viu? Ele chamou o compartilhado. Ah, tá. Já passou por isso, né? Ainda não. Tá de boa pra você? Não, tá de boa. Sorte a sua. O dia hoje tá horrível. Você gosta de bater papo? Depende. Se preferir não bater papo, você que escolhe. Tá bom. Faz um mês que eu tô nisso. E dá dinheiro? O que que é dinheiro? Ah, sei lá. Dá pra ficar de boa, Nubia. Vem sem trampar já, mas meu carro é simples, né? Você trabalha com o quê? Eu sou barbeiro lá na oficina. Continua. Melhor coisa. É, então. Eu sou barbeiro lá e sou DJ. Eu trabalho lá de dia. O problema é que os taxistas estão querendo brigar muito com a gente. Aí fica essa situação toda, sabe? Você mora onde? Você mora na Zona Leste. Ah, chegar lá é embaçado. Oi? É embaçado ir pra lá. Quanto de trânsito, você fala? Violência. Onde eu moro até que é de boa. Onde você mora? Cangaíba. Embaçado. Como é que tá o mercado de moto hoje em dia? Ah, cara... Sei lá. Isso é muito relativo. Acho que vai de pessoa. É... Eu tenho moto desde 2010. Você nunca sofreu um acidente? Não. Você não tem medo de sofrer um acidente? Tenho nada, mano. Tenho nada. Fala aí, irmão. Só um toque, mano. Não fica andando com esse negócio no carro, não, hein, tio. Não anda com essa porra no carro, velho. Várias... Várias blitz aí, mano. Vai dar bosta, hein? Cuidado, irmão. Certo? Fica tranquilo. Tô com o passageiro. Depois eu te entrego aí. Como que é o seu nome mesmo, brother? Rodolfo. Rodolfo. Tem família, Rodolfo? Não tenho, cara. Perdi meus pais recentemente. Ixi... Você já foi preso? Eu não. Deus me lembro. Ah, então. Eu já fui. Por quê? Eu tive um problema no trânsito há muito tempo atrás. Eu era muito nervoso. Isso aí faz um mês, já. Aí eu já saí e já peguei isso daqui pra... Aí, ó. É isso. Esse trânsito aqui é muito estressante. Aí é um taxista pegando o outro. Aí eu xingo o outro. Mas fica tranquilo que eu já paguei o que eu tinha que pagar. O que você acha dessas ofensas todas que tem no mundo? Eu sou um cara tranquilo, mas assim, o trânsito realmente estressa, né? Quando eu comprei a moto logo no começo, em 2010, assim, eu andava igual um louco. Eu arrancava retrovisor de escape. Mas depois eu parei com isso, cara. Porque um cara vai atrás de você aí, acontece alguma coisa. Eu tenho família, eu tenho um filho, né? Então... Pois é. A gente precisa relevar mais. Eu era mais agressivo. Hoje eu já sou mais tranquilo. Passou toda a agressividade que eu tinha. Eu só me preocupo em levar bem o meu cliente, porque eu quero uma boa avaliação. Que pior que você tá no carro aí. Eu tenho umas encomendas pra entregar. Ainda falta muito pra chegar na Coriféu, né? Não, falta pouco aí. E nessa loucura, viver que não te quero, cantando as aparências, disfarçando as evidências... Vai, vai comigo, vai. Eu não sei essa música, né? Qual que você sabe cantar? Eu cantava na igreja essas músicas. Canta uma música de igreja, eu preciso ouvir uma música de igreja, cara. Porque eu preciso receber Deus um pouco. Tem uma música que eu tava vendo no carro hoje... É tipo assim... A ti eu vou te... Amanhã eu estar em ti... Por ti eu vou... Direção... O sol a mentir... Jamais mentir... Essa música é top, cara. Aí, Rodolfinho... Vai ter que pegar uma outra coisa aqui depois, tá? Você passa aqui e... Porque a gente até pega grana, entendeu? Que vai ter que levar lá pros malucos lá, mano. Do comando lá, certo? Tô trabalhando. Deixa eu fazer aqui o trabalho pra gente falar, tá bom? Um grande abraço. A gente chegou ali, ó. Vou pegar ali os outros passivos. Aquele rapaz ali na frente, pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver. Boa tarde. Demorou pra caralho, hein, meu? É o trânsito. Dá pra você botar esse banco mais pra frente, por favor, mano? Que pariu. Não tem como... Você pode botar aqui. Não mexe aqui, não, por favor. Ué, você que mexeu? Tá louco, meu? É que você chegou atrás e chegou entrando tudo. Entrando tudo o quê? Só pedi pra botar o banco pra frente, cara? É que vocês são gordos. Pô, vai tomar um cu, velho. Pode falar de gordo agora. Você vai falar que você é mago? Olgo, você não acha que ele é gordo? Não acho nada, não, velho. Você chega um gordo aqui e se atrapalha a porra do meu carro. Ué, tu é? A gente é cliente. A gente é cliente e tá pagando essa porra, cara. Você não tá pagando, ainda não pagou. A gente vai sair fora daqui, filho. Vai na chuva aí, gordo. Olha, mano. Mano do céu, velho. Me provoca gordo. Você não me conhece, meu irmão. Você não vem me provocar que tu não me conhece. Aí, Hugo. Você fala pra eu não me... Tá. Preciso daquela canção, Hugo. Não dá, não, não. O ar tá ruim? Tá uma boa a senhora, hein, mano? Tira a camisa, então, p***ão. Mexe o saco. Tô falando contigo, c***o. Você tá falando do meu carro, meu irmão. Vamos tirar essa p***. Desculpa aí, filho, desculpa aí. Quem peidou? Você que peidou, velho? Tá louco. Tô me dando reboliço aqui agora que, mano, daqui a pouco, filho. Nossa. Você é gordo mesmo, hein? Tá bom, gente. Estamos chegando. P*** que gordo fede, né? Tá, vou tirar minha camiseta. Meu carro não cabe vocês, cara. Meu carro cabe só 600 quilos. Não dá pra botar 1.200. Vocês são casados, né? É um casalzinho, os dois? Mas esse motor aqui tá tirando, hein, velho? Você vai fazer o quê? Me engolir? Ô, desculpa aí, velho. Desculpa aí, viu? Nada pessoal aqui. O negócio aqui é com ele, meu. Vai motorista. Pede seu acelerador, c***o. Ô, baleia. Segura a onda aí. Dá pra trocar o carro aí. Aí, Hugo, o que você perguntou aquela hora ali? Qual que é a pior coisa de você dirigir? É pegar passageiro filha da p***a. Que? Como é que é, meu irmão? Pelo amor de Deus, dá certo. Vai tomar no seu c***o, seu filho da p***a. Ah, filha da p***a. Ô, filha da p***a. Ai, gordo, você tá me atrapalhando. Tá de boa, velho. Tá suave. Tô de boa, meu irmão. Ai, gordo, você não deixa eu ver a p***a do carro? Ficar brigando com o taxista, não, cara. Se eu me irritar, vai dar merda. Eu tô com um bagulho no carro. Ô, filha da p***a. E se eu fosse, qual o problema, filho da p***a? Tu não me conhece, meu seu m***a? Ai, gordo. Você sai na mão com esse filho da p***a, você me ajuda, né? Tem um cara lá atrás de você aí, acontece alguma coisa. Tem família, tem um filho. A gente precisa relevar mais. Como é que você quer sair na mão, filha da p***a? Você me ajuda aí? Desce aí, desce aí. Vambora, vambora. Chega aí, Hugo. Vamos dar porrada nesse filho da p***a. Vambora. Polícia militar, emergência? Oi, ó. Tô aqui na Avenida Rebouças. Tá vindo briga aqui entre dois carros de motoristas. Tô num outro carro. Acabei de passar aqui pelo local. Me enrou. Falta a comenda aqui. O cara é folgado, meu irmão. Vambora. O cara é folgado, meu irmão. Vambora. Ai! Vé, eu fiquei lembrando. Porra, mano. Eu voltei no carro e fiquei meio pau, maluco parece que tá de peruca com umas conversas, então nada a ver, mano. Foi a pior corrida da sua vida? Pior de todos. Consegui! Esse foi o maior turista de hoje. O objetivo aqui é cumprido, fazer a pior corrida da história. E mais uma vez eu consegui.